E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de envenenando carros com os novos carros da DLC, dinheiro sujo parte 2 pessoal E hoje estamos aqui com o Coyle Brawler, como é que é? Coyle Brawler, eita pô, atropelei uma galera ali, corre, corre que eu vou levante Com o Coyle Brawler galera, que é esse carro alto, com essas rodas grandes off-road, estilo quase um jeep né, as rodas dele Deixa eu colocar pra ir numa Los Santos Customs aqui, e a gente vai ver as opções de tuning dele, e vamos provocar a polícia com as nossas bombas adesivas E a gente vai fazer o teste dele no meio da terra né, eu vou tentar não andar tanto na estrada com ele, a gente vai tentar realmente focar aí em andar no meio do barro, no meio das montanhas e tal É um carro que vai possibilitar algumas corridas off-road bem interessantes no modo online, o preço dele está um pouquinho elevado, até porque pelo que eu tô vendo aqui, apesar de estável e tal Ele é um carro meio lento, é um carro obviamente que você usa pra ostentar né, então vou falar, olha o carro que eu tenho meu, que louco Mas nada mais é do que sei lá, um, puta, não sei que carro que é esse, mas nas rodas de um jeep né, então assim, é um carro esquisito cara, na moral Pra pilotar, tranquilo, eu preciso realmente testar ele off-road, eu vou na praia testar ele, vamos ver se na praia ele funciona bem E antes vamos ver se ele tem algumas opções de tuning bacana, deve ter, normalmente, bom, tem cara de que tem, eu não sei, mas essa roda aí me preocupa um pouco É, é, a parada dele é só a suspensão né, ser bem elevada assim e tal Vamos consertar ele, blindar, ok, botar um freio de corrida, ok Para-choque, a gente tem uns de quebra-mato e cungu, bom, vamos colocar esse aqui, eu gosto E vamos colocar o para-choque com step na parte de tais O chassi a gente pode colocar um Santo Antônio, faz muito sentido na minha cabeça, um motor com melhoria de nível 4 Ahm, que de neon nele não faz muito sentido, mas a gente vai colocar mesmo assim porque, foda-se né, a grande verdade é essa Ahm, a gente vai colocar essa plaquinha que já tá, a pintura dele tem duas cores, uma cromada e uma, uma principal e uma secundária Eu vou colocar ele com um, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos arriscar um roxo bujarrona Ahm, com um perolado, ah não, ele tem um, bom, eu não sei onde é que tá a cor secundária, mas a gente vai testar O chassi só vai colocar um peroladão, ó, um peroladão branco geado, ficou bem bacana no carro E de cor secundária a gente vai colocar um, ah tá, são realmente as cores de fora ali, a gente vai colocar um preto fosco Eu acho que fica, deixa eu ver as cores fosas que a gente tem, branco, pá, muda a cor do Santo Antônio também Vai colocar uma cor mais chamativa né, vai ficar meio bregão, mas vai ficar bacana Quero, quero um bagulho meio brega mesmo, vamos ver o que consigo colocar Aqui ó, amarelo véi, olha amarelo, que coisa horrível, ficou feio Mas tudo bem, pelo menos tá chamando a atenção Ahm, o teto dele a gente pode colocar, caraca, holofotes e estepe Pra que que eu vou ter outro estepe? Eu vou colocar só o holofote aqui Ahm, a suspensão dá pra rebaixar ele, o que na minha cabeça Não faz muito sentido, porque ele vira um carro normal né Ele vira quase um carro normal, eu não vou rebaixar ele gente, vou deixar ele altão Ahm, a gente vai colocar a transmissão de corrida, vamos colocar um turbão nele Tipo de roda, a gente muda a roda de acordo com, caralho, não faz sentido, tem que ser uma roda off-road É um carro off-road, caralho Colocar um off-roadzão pesado nele, nossa, essa cor amarela ficou muito feia né Eu vou ter que oficialmente arrumar isso ou colocar tudo amarelo Vamos ver se, ah, dá pra colocar isso aqui amarelo também Ah cara, na moral, a cor primária tá feia, a secundária tá bacana Deixa eu olhar, então só mudar a cor primária dele Ahm, ó, dá pra colocar a cor madeja, mas não Vamos colocar um, vamos colocar um fosco nele Deixa eu ver, preto e amarelo ficou até que bacana né Roxo da meia-noite amarelo ficou legal também Mas não, vou colocar um preto e amarelo basicão E acho que já vai dar pra brincar um pouquinho com o carro Já dá pra gente ver como é que ele vai funcionar E eu vou oficialmente testar ele em um off-road A gente vai até a praia ali, sei lá, algum lugar assim Pra que eu comece a provocar a polícia Bom, mas as divisões estão colocadas Mano, é um carro maneiro Deixa eu ligar o farol alto, peraí Tá, o negócio ali em cima é só enfeite, oficialmente né Só enfeite mesmo Ahm, porra, é da hora o carro É bonita, bonitão Eu gostei, gostei, ele é presença É nada demais também Mas é presença né A gente vai tentar ir mais ou menos na direção da praia E aí eu já vou provocando a polícia daqui Como sempre eu devo morrer de alguma maneira tosca Né, o que eu vou fazer normalmente nos envenenando carros É morrer de maneiras toscas A gente vai mandar a primeira bomba Ó, já errei a primeira bomba Já ia fazer cagada já A gente vai por fora Ó, agora que eu tunei o motor Ele tá absurdamente rápido E tá mais difícil ainda de dirigir né Mas a parada dele, eu quero ele no off-rode Off-roda Off-roda Errei de novo a bomba ali Ficou toscamente colocada Mantivo especial só pra não fazer cagada com o carro A gente já tá indo aqui na reta Faltam alguns quilômetros Tá, ele é de boa Dá pra pilotar Ou fazer ele ser alto Dá pra dizer a melhor das coisas Tá, tá agradável Tá agradável Eu tô meio cético com tudo da atualização Por causa dos preços né E obviamente eu tô no online Então foda-se Mas no offline Essas coisas fazem bastante diferença né Um carro de quase um milhão aí Pra andar na praia É embaçado né Tudo bem Vamos colar Opa gente Opa, opa Ele é bonito né Essa é a parte legal As opções de tuning dele Deixam ele Chamativo Beleza Agora é aqui que o show vai começar né Oi moça, tudo bem? Você tá procurando um rapaz bonito? Sou eu Caralho, o carro atropelando é engraçado né Ele tem uma física bem diferente Por causa da altura dele Água Caralho, tem onde vai construir Conseguir na água com ele Por causa da roda alta Caralho, eu acho que dá pra afundar bastante Na água né Lá naquele pântano do Zancudo Ele deve andar bem pra cacete velho Caralho, é interessante Interessante a ideia Bom, vamos andar aqui na calçada mesmo Eu vou fazer umas explosõezinhas Que a explosão chama mais polícia né Porque ai, pô Explodiu Polícia Pá, combina Oi moça Fica calma Eu não vou fazer nada não Só explodiu Nossa senhora Explodiu os carrinhos Explode o carrinho de comida Explode o civil correndo Olha, tudo explodindo Caralho, é legal jogar bomba aqui nessa região né Eu nunca tinha feito isso Caraca, olha, é legal mano E a polícia não me acha Que da hora Olha, bomba no ar A galera ali fazendo piquenique noturno Caralho, muito perto do meu carro Aí beleza Começou a chegar a polícia Agora já rola a primeira explosão E a gente vai continuar por aqui velho Porque eu sou um veículo off-road Entendeu Agora eu quero ver Escuta aqui ó Na terra Na terra Explodiu uma galera ali Pelo jeito Deixa eu ver Explodi? Não sei Explodi A gente vai dar a volta Vai explodir um outro brother aqui Que tá mostrando ali ó Ô seu polícia Pode explodir Que o meu carro não vai Nossa que bosta Eu não vou continuar isso Tá Desimpeio ok Bombinha na cabeça Eu nem sei se eu mandei certo Mas beleza Nossa, aquela bomba Eita Ah tá Puta, deu merda Me fudi Perdi o carro Mas não Por enquanto tá ok ainda Caralho Agora que eu vi A altura de água Que eu tá Caraca Vocês viram A profundidade do córrego Que eu passei com o carro Aqui Eita porra Olha Caraca É um submarino Não é um carro não Você é louco Tio Ó Caraca Porque ali realmente Foi muito fundo a água Olha o carro da polícia Olha o carro da polícia Ali ó E olha o meu Olha a diferença Caraca Agora Agora eu vi vantagem Parça O carro da polícia Ali afundadão Ó Ah Morreu Ah Morreu Não Não pode ter morrido Ah não Gente Tá errado isso aqui Não Eu tava indo Modo de boa até agora Eu me empolguei Ah não Não Eu com a bomba pra fora O cara foi Mandou o tiro da bomba Tá Galera É o vehicle of road Tem algumas opções bacanas De tuning Esse negócio da água Foi bem interessante Vai dar umas corridas lá no Ford Zoncudo bacana Mas é isso aí né Não sei se vale o valor que vale Talvez pra brincar Se você tiver cagando dinheiro Talvez vale a comprar Acho que é o segundo carro do DLC Que vale comprar Tem a moto Legal também A moto vai ficar pro próximo vídeo Mas Por enquanto é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Bom dia jovens Eu espero vocês na próxima Para a cobertura dessa DLC Já falamos de arma Já falamos do super carro E agora Foi desse carro off-road Esquisitão aí Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Abraço do Path of Fields Até lá E valeu